E deixa eu falar um pouco para você, está todo mundo olhando para você, por isso que crente, não gosta de fofoqueiro, mas fofoqueiro é importantíssimo para nós, porque eles tomam conta da nossa vida, eles tomam conta da nossa vida, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho, tem que olhar mesmo, você não anda com Jesus, então a sua vizinha, que bate um tambor e mata uma penosa, tem que olhar para você, porque Jesus, aquele que administra a sua vida, quer salvar a vida dela, então ela tem que ficar de olho em tudo, deixa eu ver essa criantinha aí, essa criantinha aí, usa uma roupinha mais compridinha e já acha que é santinha, não é não, não é não, ela usa uma roupinha mais compridinha, porque ela quer, porque é uma coisa mais modesta, mas não é só isso não, ela tem um negócio diferente, um comportamento diferente, um linguajar diferente, valores diferentes, porque é a nossa vida, esse dia eu estava atravessando a rua lá onde eu moro, e aí quando eu atravessei, o cara do outro lado falou assim, aí Cláudio, tu mudou hein, o cara estudou comigo, no primário, aí eu falei, mudei? ele falou, mudou, eu falei, por que você está falando isso? ele falou, porque você estava atravessando a rua, de lá para cá, e uma mulher assim para lá, você nem oiou, mas o cara estava olhando para o meu olho, para ver se o meu olho estava olhando para a mulher, aí sabe o que eu falo? fofoqueiro, não tem nada a ver com a minha? tem sim, porque eu sou propaganda do Deus Eterno, Deus está querendo mostrar para as pessoas quem ele é na nossa vida, então lá no, escute uma coisa, quanto mais gente tiver para olhar a sua vida, significa, que seu ministério é maior, quem tem pouco fofoqueiro falando de si, está fraquinho, porque a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será cobrado, se ninguém fala de tu, minha filha, é que o seu Zé Rosquinha, você está na rabeira da cadeia alimentar, tem gente que, eu acho maneiro, quando eu encontro alguém e diz, pastor, nós estão falando isso de mim, fala isso, eu posto isso, fala isso, eu falo de Jesus, eu falo, menino, isso é maneiro, deixa bater na gente, está todo mundo olhando para nós, mas tem gente, que o coração, azedou, quer ficar sozinho, isso, vai ser companheiro de abominável homem, das neves, por pior que seja seu passado, querido, deixa seu coração azedar não, não fica querendo viver sozinho, 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 se tinha uma menina que falou comigo, pastor, vou fugir de casa, eu falei, você mora com quem? Ela falou, sozinha, eu falei, então você vai fugir de você, é ou não é? Você está rindo? Porque você tinha uma hora, ele tem outra, você gosta de comer uma coisa, e ele outra, tem gente que cresceu comendo bolo quente, tem que estar pegando fogo, saiu, comeu, se esfriar, acabou a graça, quem gosta de bolo assim, levanta a mão, aí, tem gente que a boca não tolera essa quentura, aí você pensa, os dois vão sair, o bolo acabou de sair do forno, e estão atrasados para sair, a turma do quente, saiu, e o outro está, vambora, seu moleque, come isso, se eu comer, cozinha, o meu interior, por exemplo, se eu falasse com você assim, quer ver como é que é um pensamento pré-programado, essa semana, gente, eu fui sacar cinco mil reais, meio dia no banco, menino, o ladrão não me roubou? O que é que você pensa? Também, sacar cinco mil reais assim, está pedindo para ser roubado, ou seja, quem é que tem razão? O ladrão, errado sou eu, que trabalhei para ter o dinheiro, que botei no banco, e que fui sacar, se eu falasse para você, fui fazer uma caminhada, com meu iPhone X, estava lá com fone de ouvido, o ladrão pegou e me roubou, onze horas da noite, o que é que você pensa? Também, querendo andar com o telefone, desse onze horas da noite, esse horário é do ladrão, e tem gente que é assim, vive com os outros, mas sozinha, ele mora em uma casa, que tem um montão de gente, mas ele só pensa nele, é só as coisas dele, os horários dele, não mexe em nada dele, que se ele comprar alguma coisa, e botar na geladeira, e você mexer, você tem que olhar, e você ainda não está empregado, olhar para o queijo, que ele comprou, mas ele contou a fatia, você está rindo de você mesmo, está assim de gente, que optaram por ser, só, sim ou não? Sim, eu conheço gente na igreja, cabo culto, vai embora irmão, eu vou, não gosto de ficar assim, na porta de igreja, isso é só confusão, fofoca, para o filho andar sozinho, ah, Eremita, vai para o inferno sozinho, não na verdade, está assim de gente, que chega no meu gabinete, qual é o problema? Aí ele fala as razões dele, tudo defendendo ele, a mulher falou assim, pastor, eu falava para o senhor, parece uma coisa de Deus, porque olha só, quando eu estou assim com ele, tem uma voz que fala todos os defeitos dele assim, no meu ouvido, eu falei, sério? Ela falou, sério? Eu falei, mas essa voz assim, nunca falou, um defeitinho seu? aí ela falou, não, meu não falou não, então a voz só fala, ela falou, é, eu falei, nossa, uma voz partidária, tendenciosa, essa voz não gosta dele não, porque a senhora também tem defeito, ela olhou, clica comigo que tem, minha esposa, teve uma mãe, extremamente forte, e dominadora, a mãe, da minha esposa, escolhia as roupas, que ela, iria usar, ela definia, as festas, que queria que minha esposa fosse, mesmo que ela não quisesse, e minha esposa cresceu, nesse ambiente, dominador, conclusão, minha mulher hoje, treinada nesse ambiente, se você mandar ela fazer alguma coisa, parece que ela revive, o trauma, e não faz, se eu quiser que minha mulher, vai para a direita, e eu falar para ela assim, vai para lá, ela não vai, não vai, estou falando para você, mas pastor, como é que o senhor faz então, o que é que eu faço, eu falo para ela, querida, olha, ali na direita, tem isso, 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 e tem essas, e essas, e essas, e essas vantagens, eu acho, até que você deveria para lá, se você quiser, mas também tem aqui a esquerda, que também tem umas opções, que eu não acho boa, entendeu, fica a dica, hashtag, fica a dica, aí ela para, pensa e vai, mas se eu mandar ir, ela não, mas não vai, mas não vai, mas não vai, por quê? Porque na formação, vamos supor que um camarada aqui, foi treinado no lar, que não tinha nada, mais nada, mais nada, mas passava fome, aí ele casa, às vezes o cara é suvina, um é de fome, avalento, dá o dinheiro à senhora, igual remédio, em doses homeopáticas, é ou não é verdade? e a senhora fala, o marido ruim, ele não é ruim, o comportamento dele, é um comportamento, que ele estabeleceu, para defender, a família dele, para que ela, não sofra, o que ele, mas aí, ele vira, avarento, assim também, como tem aquele, que vai para o outro extremo, treinado nesse ambiente, e que, compra o que, não precisa, gasta tudo, aí você vai ver, essa pessoa, nome sujo, companhia, entra na, a roupa, cortar a luz, o telefone dele, nunca tem crédito, é todo mundo, cobrando, o que que é isso? Isso é reflexo, do ambiente, tem gente, que o problema, é humano, físico, quer resolver, com oração, seu filho, está precisando, arrumar a cama, o bicho, não arruma, não arruma, você já falou, arruma a cama, não arruma, vou orar, para esse menino, arrumar a cama, senhor, dá força, o meu filho, para arrumar a cama, arruma, a cama, arruma, a cama, entendeu, querido, vai quebrar a mão, não, é a cama, esse menino, tem demônio, por isso, que não arruma a cama, isso tem preguiça, é o demônio dele, olha, e, e, adolescente, tem uma palavrinha, que você tem, aliás, algumas, que significa a mesma coisa, por exemplo, eles tem a palavra, depois, já vou, tudo significa a mesma coisa, me deixa, que eu não vou fazer nada, mas, eles falam como, depois, e já vou, vai tomar banho, já vou, desliga sua televisão, depois, sai dessa internet, já vou, depois, e é o que? Nunca, então, você que é pai, mãe, por favor, use o mesmo vocabulário, aprenda a falar a linguagem do adolescente, posso sair? Depois, me dá a minha comida? Depois, já vou, e quando você já vai, vai deixar sair, me dá um celular? depois, quando você demorar a dar, sabe o que ele vai falar? Você também nunca dá? E você fala, você nunca faz nada? porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como, pois, invocarão aquele em quem não creem, e como crerão naqueles de que não ouviram, e como ouvirão, se não a quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 17. Amém.